Conexão Entrevista A canção de Amor ao Fogo Pra vocês ouvintes do Conexão Espero que vocês gostem Eu vim numa região do Mato Grosso do Sul Que pega muita música de fronteira Tem muita influência da música brasileira, é claro Mas eu pego uma latinidade impressionante Que vem do Paraguai, Argentina, Bolívia Então eu acabo usando tudo a meu favor, vamos dizer Então tudo que eu gosto, que eu escuto, que eu estudo mesmo Acaba refletindo minhas composições, né? Nunca procuro fazer Ah, vou fazer hoje, vou fazer um tango Ah, vou fazer um chamamé, vou fazer uma bossa Bem naturalmente, né? Procuro, na verdade, as melodias perfeitas Fogo suave da noite Acolhe os desejos da alma de viver Fogo suave da noite Eterna Fogo queimando o bom senso As boas maneiras E tudo que erra Enquanto o mundo lá fora prossegue O fogo incendeia e pertence a nós A noite do instinto certinho A noite do instinto certeiro Afasta o tempo E tudo que temer Construo belezas com fogo Dizendo os desejos A noite do instinto certinho A noite do instinto certeiro A noite do instinto certeiro O tempo Tudo que temer A noite do instinto certinho Construo belezas com fogo Desvendo os desejos Perdidos em nós Desvendo os desejos Perdidos em nós Obrigado.